13 casais confinados. No Power Couple Brasil 6, a relação conjugal é o show. O que eu puder fazer pra salvar Rodbal e Márcio, eu vou salvar. 26 participantes vão dividir espaço em uma casa e enfrentar as dificuldades reais de um relacionamento. Parceria, confiança, conselhos amorosos e quebra-quebra. Por que não? Machão! Eu sou macho mesmo, né? Só que você é grande, não tô tendendo de ser não. A gente tem uma briga, uma disputa. Logo de cara, logo na primeira semana, pra um grande prêmio, que vai ser um carro, e que também vai envolver decisões entre eles. Isso vai estabelecer tudo o que vai acontecer ao longo da temporada depois. Fala do céu, Lugan. Fala da sua coisa, não fala dos outros. A Adriane Galisteu já tá dando entrevista aqui, porque a sexta temporada do Power Couple vai começar. A gente nem pode falar muito alto pra não atrapalhar. Esse ano vai ter participantes completamente diferentes um do outro. com idades, personalidades, temperamentos e experiências. Confinado, valendo grana, dependendo um do outro pra aumentar o saldo. E mais, convivendo com outros casais, não tem experiência de reality que funcione. Os mais experientes são Cláudia e Rogério, pais do MC Gui, 26 anos juntos. Eu vou avisar todos os meus oponentes. Nós ganhamos pra ganhar, vocês vão cumprir tabela, tá? O ex-jogador Dinei, que já causou muita confusão em três realities da Record, promete se comportar dessa vez. Eu vou obedecer a minha mulher, que ela é o equilíbrio do jogo. Maridos e esposas vão precisar confiar um no outro para fazer as apostas na hora de cada prova. Atenção, atenção, atenção! Vamos ver. Os casais que acumularem mais dinheiro vão ter privilégios. Quem ficar com menos vai passar perrengue. Os casais que estão nos quartos mais privados têm os seus momentos ali mais de intimidade, mas os casais que dormem na sala ou estão em quartos que não têm banheiro não vão ter descanso de transmissão nem na madrugada. 24 horas por dia o público vai poder acompanhar e comentar nas redes sociais. A soma do dinheiro arrecadado pelos casais vai ser o prêmio final da dupla vencedora. E aí, quem será que leva essa grana? Olha, vai ser uma confusão daquelas boas que a gente não pode perder. Então a gente tem um encontro marcado, tá? Segunda-feira, logo depois da novela Jesus. Só vem. O Power Couple Brasil 6 começa na próxima segunda, às 10h45 da noite, na tela da Record TV. Prepare seu coração, o jogo vai começar.